O público compareceu em peso no segundo dia de evento, que claro, teve shows musicais, comidas típicas e muitas manifestações folclóricas, como o grupo Bumba Meu Boi, Brilho da Noite, que veio do Maranhão para se apresentar no encontro de folguidos. Sotaque do Pinaré e representa a cultura brasileira, chamando as pessoas para participar mais da cultura brasileira, que é Bumba Meu Boi, Quadrilho, essas coisas. Eu tenho quatro anos no boi, eu comecei a brincar, eu tinha 16 anos, ainda hoje eu estou aqui brincando, e eu quero continuar até quando eu puder. E a cultura local esteve presente também no artesanato. Dona Cleide veio expor o trabalho dela, feito à mão, e aproveitar para ganhar o dinheiro extra. A importância é que as pessoas reconheçam mais o artesanato de Teresina, porque eles ainda estão muito apegados ao artesanato de Fortaleza e de outros estados. Muitas vezes não dão o valor do nosso estado. Então, quando vem para um evento desse, grande como ele está sendo, é ótimo que seja divulgado, para que seja até mais visto. Antes eu não dependia tanto do artesanato, mas agora, financeiramente, eu vivo somente do artesanato. Além da Cleide, outros cerca de 200 barraqueiros estão cadastrados no evento, para apresentarem às famílias as comidas e produtos locais. E até o próximo domingo, quem vier ao encontro de folguedos ainda vai encontrar muita cultura regional. Por dia, nós temos em média 15 grupos, distribuídos, como eu já falei, entre boi, quadrilhas, grupos folclóricos, grupos de dança. Nós temos dois palcos. O palco Canalaide, que foi uma homenagem que a gente fez à nossa ex-funcionária da casa, que desde a primeira edição dos folguedos, ela que trouxe esse folclórico para a nossa cidade, desde a sua primeira edição. E o palco Ulisses Guimarães, que foi também um grande colaborador, que ele que fazia toda a parte da decoração dos encontros de folguedos. Tem que vir, tem música, temos o parque também para a criançada, temos policiamento, temos segurança, segurança privada, tem a parte de fora que tem os estacionamentos. Nosso evento está todo preparado e organizado para receber toda a nossa população piauiense.